Fala pessoal, beleza? Tive agora trazendo um vídeo pra vocês Nesse vídeo após estamos com essa Outlander aqui Uma Outlander 2009 E ela estava pessoal Acendendo o Controle de estabilidade E a luz do ABS Só que o que acontece Lá no módulo Não apresentava nenhum tipo de defeito Recorrente a sensor Acusando o próprio módulo do ABS, nada Vou deixar o número aí do código Que estava aparecendo aí E aí pessoal O defeito que estava recorrendo aqui Eram as duas lâmpadas de ABS E controlabilidade aceso E mexi por tudo Aqui, verifiquei tudo E o defeito pessoal Estava lá no próprio módulo do ABS Como se trata De um defeito De uma DTC com a sigla U A gente tem um defeito de Comunicação, ou seja Pessoal A gente tinha um defeito Que não estava se comunicando Com o carro Então como esse carro aqui Ele tinha um multimídia Não original Eu pensei que poderia até Ser relacionado a esse defeito aqui Mas não era aqui o defeito O problema lá Estava lá no chicote do módulo Agora a gente vai ligar aqui Vocês podem ver que vai estar Tudo apagadinho Bonitinho Apagadinho Bonitinho Nada aceso No caso vai acender aqui pessoal O outro defeito que tem aqui É Tem que fazer o reset da inspeção Mas de resto Que eu não trouxe Sabidade Já andei com ele Está 100% certinho Vou deixar também Para vocês aí Os códigos de erro Que estavam aparecendo Total aqui Alguns deles Era de comunicação Letra U ali Mas era por causa Do multimídia Não ser original E aí está perdendo Comunicação entre os módulos Mas no caso Do 0125 Nesse caso aqui Foi Problema no chicote Lá do módulo Aqui pessoal É uma Outlander V6 2009 Que eu não falei para vocês O defeito pessoal Estava aqui No conector Do módulo da ABS Eu vou tentar aproximar Aqui no zoom Vocês vão ver Que do lado Desse lado aqui Ele está fazendo O acabamento Bonitinho E desse lado aqui Está meio feio Está vendo aqui Está até quebrado O encaixozinho Esse pino aqui Ele não estava Totalmente travado Deixa eu tentar focar lá Aqui tem uma borboletinha Que ele trava Não vai aparecer aqui Mas ele tinha uma borboletinha Aqui e ele não estava travado No caso Esse pino que trava aqui Ele estava um pouquinho Para lá assim Afastado Aí fazendo o que pessoal Essa parte aqui Travava E essa parte Que não travava Porque estava quebrada Essa parte branca aqui Essa parte branca Estava correndo ali dentro Não estava travando o módulo Aí o pino Do conector do módulo Ele não estava entrando 100% Ele entrava só uma parte A outra parte Ela ficava levantada No caso Tu coloca o conector Assim nessa forma aqui E ele ficava assim Levantadinho Essa parte aqui Encaixava bem E essa parte Não encaixava Por ter um defeito Nessa trava aqui Então alguém mexeu aqui Onectou meia boca E aí andou um tempo O cliente estava andando Já faz uns meses E agora voltou a acender Porque quebrou Esse pino aqui Então o módulo Estava dando mal contato Fazendo isso aqui Então para resolver isso aí Trocar aquela trava ali No caso Não achei Vou passar uma cinta Depois aqui E já resolveu Já andei com o carro Ali está tudo apagadinho